MÚSICA 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 Então, saída é uma coisa que você tem que falar. Boca alternativa para o desenvolvimento econômico. Isso é o outro colhe a diversificação econômica. A diversificação econômica não significa saída. Isso não é ruim, não é pouco. B, se isso conta com B, U também, B, se ela falta. Se ela não quer falar isso, quando o U também vai para a autistação, isso é o serviço de DIAG. A tua trava, satan, o U também. Maria afirma, Fraterina Política, NB, DIAG, a tua economia família, leu se foca a capacitação feita, no né economia família, bela força lheutana. Também a tua implementa política, que eu disse que a secretário-geral, que eu soune pra fazer o quadro de militância nos simpatizantes, e a tua volta entre Fraterina. A tua vida, uma economia racial, não é a vida, tem que viver assim. Para sermos um serviço, não podemos ver assim, a tua economia, uma larga, e a tua vida... Se não tivermos um serviço direito Ou vivermos um serviço Sustentamos a economia A economia tem uma maneira Investe em formação Capacitação Para viver assim Para melhor serviço Para melhorar a economia Não é que o dia Boa aqui Mas o fundamental Vai vir a família Nenhuma laranja Não consegue resolver Nenhum problema Aqui E também deixa Nenhum vizinho Tiramos a altura E neto Tirar Mas O programa Fretiline É claro Que envolva a comunidade E a área E o desenvolvimento econômico O Partido Fretiline É na centro E o Parlamento Nacional Desde a primeira Legislatura Noi a quinta Legislatura É na cadeira Rua Nulores E o Parlamento Nacional Baseia Para o horário E o Partido O número Certeza Nulores E o Ida Continua a campanha eleitoral O tipo Diálogo E a supervisão Nítibe No estilo E o domingo E o Nen Aderatu Simenis Bem-vinda Simenis GMN Música